Uma menina me ensinou o quarto do que eu sou Era para os garotantes, mas ela me tratava com o meu bem Fazia muitos planos, só queria estar ali Sempre ao lado dela, eu continuo a afundir De que eu estou no meu bem, esqueci a vida Para ela quando ela me ajudou Eu não quis escravar Lá de quem estava perdida, eu não quis se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo E aí pessoal, aqui é o Fernando Pacheco, música ainda é cedo, Legião Urbana Uma das músicas mais fáceis de tocar para iniciantes, na minha opinião A gente vai usar uma batida muito simples, que é batida de balanço Eu vou fazer com paleta e sem paleta, beleza? Com paleta a gente vai fazer Para baixo, baixo, cima, cima, baixo A base da batida vai ser só essa Tum, pá, tum, tum, pá E onde eu estou falando o pá, a gente vai fazer uma espécie de acento Porque é a parte mais importante dessa célula rítmica A gente coloca um pouquinho mais de força Então, tum, pá, tum, tum, tá A gente destaca essa parte, ok? E sem paleta, bora lá Para baixo, baixo, cima, cima, baixo Aqui eu estou fazendo o polegar na primeira Tum, pá, tum, tum, pá Onde eu estou falando o pá, agora eu estou acertando com essa parte aqui das unhas, ok? Pum, 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 pum Bom, na mão esquerda A gente vai fazer a batida uma vez no Ré menor Uma vez no Dó maior E uma vez no... duas vezes, desculpa Duas vezes no Lá menor Basta pegar o dedo 3 e trazer para cá, ok? Então, o trecho inteiro vai ficar Só isso durante toda a música Bom, antes que eu me esqueça O acesso às apostilas E as músicas do canal em PDF Hoje a gente tem 180 músicas É feito através do Google Drive E o acesso a esse material Pode ser adquirido, né? Comprado através do WhatsVendas Que está aqui na descrição do vídeo Diretamente com a minha pessoa, ok? E o acesso é vitalício E posteriores... Arquivos que eu for postar depois, né? Já entra automaticamente, ok? Bom, então é isso aí Se você gostou da aula, deixe seu like aí Deixa seu comentário também Porque isso ajuda bastante Aqui o canal, né? O YouTube entender Que o nosso conteúdo é relevante E apresenta isso para outras pessoas também, ok? Bom, então é isso aí, moçada Valeu! Tchau 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 Tchau